Cadê o Profeta? Primeiro eu quero saber, como surgiu esse apelido de Profeta? Esse apelido veio do futebol. Eu, em 2007, 2008, comecei a despontar no futebol. Thiago Leif, na Globo, me deu o apelido de Profeta porque falava de uma maneira um pouco diferente, falava coisas um pouco mais poéticas, filosóficas, proféticas, então ele me deu esse apelido. E quando cheguei na Itália, em 2010, foi legal porque as pessoas já conheciam o nome e já começaram a me chamar de Profeta. Fui uma passagem na Itália muito vitoriosa, bacana, as pessoas até hoje se lembram de mim, então ficou o nome. Na Itália, Profeta também. Também. Aqui no Brasil, o Profeta lá é Il Profeta. Mas agora está jogando no mercado, Hernandes. O grande Hernandes é a história do Profeta. Não te acredito, não te acredito. Um minuto na final do novantesimo. Prova um grande gol, o Profeta. E ainda ele. O Profeta, Hernandes! Eu sempre fui um cara muito curioso, sempre quis aprender de tudo um pouco. Então o vinho, é interessante minha história com o vinho porque eu cheguei na Itália em 2010, com 25 anos, não conhecia nada sobre vinho, nunca tinha tomado vinho, nunca tinha tomado, aos 25 anos. E na Itália, porque eu sou de Recife, então lá, tomamos sempre muito suco da fruta. Então cheguei na Itália, aqui em São Paulo também tomava muito suco de fruta. E cheguei na Itália, procurava os sucos da fruta e não tinha, só vinho ou água. E aí comecei a experimentar aos poucos, comecei a gostar. E como era um mundo que me fascinou, não só pela bebida em si, mas pela história, pela cultura do vinho, por tudo que envolve a enogastronomia que se vive na Itália. Então eles comem diferente, eu aprendi realmente a comer e a degustar e a apreciar esse mundo na Itália. Então, ou seja, a minha viagem começou do zero na Itália. A partir de 2011, 2012, eu comecei a experimentar os vinhos e comecei a gostar. É uma exceção, né? Na verdade, a maioria dos jogadores brasileiros, com exceções que a gente lembra do Raí, do Casagrande, o Cafu, que entraram um pouco mais na cultura do país que eles vão, normalmente eles continuam na cultura deles e não entram na cultura do país. Na Itália, me parece que até em conscientizações de Copa do Mundo, eles trazem vinho, vinho estar na refeição e tudo mais. Sim, na Lazio, era permitido, me lembro que uma taça de vinho, assim, a gente estava concentrado um dia antes, no jantar, antes do jogo. Iamos jogar domingo, no sábado, no jantar, assim, uma taça era permitida, tomávamos sem problema. Então, assim, é permitido, faz parte, porque não existe alimento, refeição sem o vinho, né? Na Itália, na Europa, como um todo, né? Então, faz parte da cultura, claro. Não vai se tomar uma garrafa inteira, né? Mais uma taça, né? Então, faz bem. E você se interessou a um ponto de comprar uma vinícola. Como é que foi isso? Como é que isso apareceu? E foi interessante, porque não foi que eu fui comprar uma vinícola, assim, eu brinco sempre dizendo que na vida eu aprendi a começar sempre de baixo. Então, eu comecei a gostar de vinho e comprei uma adegazinha, que tinha capacidade de 25 garrafas. E aí, comecei a comprar os vinhos e lutou, não cabia mais, tive que passar por uma de 200 garrafas. Acontece com todo mundo. E aí, lutou também. E aí, eu tive que comprar um vinícola. Mas, assim, na verdade, porque eu tava em Milão nesse tempo e eu fui fazer uma visita em Alba, que é a região do Piemonte onde produz o Barolo, o Barbaresco, né? Barbeira da Aça. E eu fui fazer uma visita, como eu te falei, né? Esse mundo da enangastronomia começou a me... comecei a apreciar muito. E fui visitar uma cantina, visitar um restaurante, visitar as cantinas, as vinícolas, né? Por lá. E me encantei com o lugar, assim... me encantei, me encantei com o lugar. Aí, eu comecei a fazer projetos, assim... eu quero comprar uma casa que esteja aqui no meio. Porque, até o momento, depois de seis anos, não tinha ainda... não tinha comprado nenhuma casa na Itália, né? Morei sempre de aluguel. Então, naquele momento, eu falei assim, ah, poxa, é o momento de comprar uma casa. Eu quero comprar uma casa aqui, nessa região. E comecei a procurar e tudo. Uma região que fosse numa posição estratégica. E encontrei essa casa, na posição que eu queria, e já tinha um vinhedo de quatro hectares e meio. Já tava produção de vinho, já há dez, quinze anos, que já se vinha produzindo os vinhos. Então, eu falei, poxa, eu fazia o meu vinho, né? Então, não nasceu como um negócio, não tava à procura de uma vinícola, uma casa, né? Então, começou como hobby, começou como uma paixão, seguindo a minha paixão, assim, né? E é muito legal porque, hoje, eu tô preparando lá, nessa casa, uma estrutura pra fazer um restaurante, de fazer a vinícola, de fazer... Enoturismo. Enoturismo, enoturismo. Então, assim, ou seja, tô realmente integrado nesse mundo e foi aí que começou. E a segunda, essa aqui ainda é a primeira safra, né? Que é a Barbeira d'Aste, o Efraim. E são quatro hectares de barbeira. Quatro hectares, não. Dividido em Barbeira d'Aste, Grinolino e Braqueto. São os vinhos de uvas ao tocan daquela região. Não é biolo. Não é biolo, não. Mas tem um espaço que eu estou pensando em implantar o nebiolo, porque antes não tinha a DOC, né? Pra quem não conhece, aqui é muito importante. Aqui o Barbeira d'Aste tem a DOCG, Denominação de Direito Controlada e Garantida. É, o nebiolo não tinha a DOC, né? Então, eu teria que colocar vinho no rosso, né? Eu teria que colocar... É... Ou seja, não ia ter a faixinha. Vinho da távola. É, vinho da távola. Então, assim... Mas, agora, na região de Aste, né? Do Monferrato, eles estão dando a DOC pra o nebiolo, o nebiolo do Monferrato. Então, ou seja, tem um espaço que tinha o Dolucheto. Eu tirei o Dolucheto e estava pensando em plantar o Barbeira. Mas agora eu estou em dúvida. Se plantar mais Barbeira ou se plantar o nebiolo, porque agora já temos a DOC, então seria interessante também. Porque o nebiolo é um vinho que eu também gosto muito e seria interessante também ter essa variedade. Você acha que o vinho pra entrar na cultura do brasileiro é um caminho muito longo ainda? Eu acho que é um caminho muito longo. Muito longo. Assim como o futebol pra entrar na cultura da China. É... É questão de... Porque se você pegar a história do vinho em si, é algo na Europa que vem de gerações. Existem vinícolas de 1800 alguma coisa, né? Então, no Brasil é tudo muito novo. O clima também não ajuda. Não tem ainda uma produção interna que possibilite o consumidor, todo tipo de consumidor, a comprar uma garrafa que tem um vinho importante, interessante, de qualidade. Então, assim... Então, o mercado ainda que vai demorar, está no sangue do brasileiro, né? É... Vai demorar, assim, no ponto de vista, assim. E talvez você está ligado a uma cultura popular no Brasil, né? O futebol está todo brasileiro. Talvez isso ajude um pouco, né? O São Paulino poderia comprar uma garrafa desse vinho, então eu vejo como é que é, né? Com certeza, uma garrafa, pelo menos uma, seria interessante provar, né? Porque é justamente isso que eu falo, né? O vinho, ele é mais do que uma bebida, né? O vinho, ele conta uma história. Na Itália, eu aprendi muito disso. Na Itália, você vai em vinícolas importantes e vê a tradição tramandada, ela está traspassada de geração em geração e os filhos continuam no... tocando o negócio dos pais, então, assim, é uma tradição muito bonita, né? Então, é mais do que uma bebida em si. É uma tradição, é uma história, é um território. Quando você começa a conhecer, é mais do que somente uma bebida. Então, tem essa magia por trás que eu acho sensacional. um mundo infinito. Então, assim, enfim, eu acho que esse apelo é importante. E o São Paulino, o torcedor do futebol, que se permite, né? Um cara que saiu do Nordeste, nunca tinha tomado um vinho e hoje estou produzindo vinho. Então, assim, é uma história interessante que o vinho transforma, né? A transformação. E essa transformação, a Itália transformou a tua vida? Transformou, com certeza. Transformou. Abriu muito minha cabeça, abriu os horizontes, o contato com outro tipo de pensamento, de cultura, de modo de fazer as coisas, com certeza me fez querer ainda ficar mais curioso. Eu sempre fui curioso, né? Então, vi a infinitude do que ainda tenho por descobrir e por aprender. Então, quando eu cheguei na Itália, foi realmente um passo interessante, importante, que me abriu a cabeça e hoje só quero mais, só quero evoluir mais e mais em todos os aspectos. E para terminar, o torcedor São Paulino ainda pode sonhar? Sonhar é... Um ser humano sem sonho não chega a lugar nenhum, né? Então, sonhar é sempre importante e necessário para nós. Mas, vamos... É um sonho meu também, com certeza, né? Fui uma passagem muito feliz com São Paulo e, com certeza, ainda tenho esse sonho de voltar a vestir no meio de São Paulo. Tchau!